Uma situação curiosa chamou a atenção de moradores de uma localidade de São Miguel do Iguaçu, no oeste do estado. A imagem mostra uma onça parda em cima de um pé de manga. Segundo o morador, ele foi surpreendido assim que saiu de casa por volta das 7 horas da manhã. Os cães da família avançaram sobre ela, que não pensou duas vezes e subiu na árvore. Uma equipe do projeto Onças do Iguaçu foi chamada para resgatar esse animal.